Trinta e poucos anos pra trás, ou mais. A saúde hoje. Pra recuperar isso aí. Você sabe o que eu mais recebo de demanda, de pedido do povo? Pra resolver o problema da pessoa ser atendida no SUS. Gente que não consegue fazer tratamento de câncer, quimioterapia, que não consegue fazer cirurgia. A fila de atendimento no SUS, ela aumentou gigante... Pra fazer um exame de sangue, às vezes... Não consegue, não consegue. E o que a pessoa é obrigada a fazer? A pegar aquilo que ela tem de poupança, aquela graninha mínima que ela guardou ali pra fazer uma melhoria na casa, e pagar um exame, pagar uma cirurgia. Então, no fim, se você ver, dá uma olhada. Esses laboratórios de exame... Cresceram pra caramba. Cresceram pra caramba. Por quê? Porque o Sistema Único de Saúde fracassou, e a pessoa demora muito pra fazer o exame. Aí o cara fala, você tá com câncer. Você tem que fazer esse exame, esse exame, esse exame. O cara vai lá e fala, daqui seis meses você vai fazer o exame. O cara fala, pô, eu vou morrer. É, e tem gente que tem... Aí o cara vende o carro, o cara pega... Tem gente que demorou até três anos pra fazer o exame. É, o cara pega a poupança, o cara vende o que tem. Quem tem, né? Quem tem. Quem não tem, tá lascado. Então, nós temos que acabar com essa fila.